Viúvo recebe apoio de famosos ao sentir saudade de Françoise Fortun Nosso amor é imortal Eduardo Barata ainda está vivendo o luto da recente perda da mulher Françoise Fortun, que morreu aos 64 anos após uma luta contra o câncer No Instagram, o Viúvo fez uma publicação manifestando seus sentimentos E recebeu o apoio de diversos famosos na rede social Bruno Cabrezino, Adriana Lessa, Beth Goulart, Elizabeth Savala, Virginia Cavendish e Simone Zucato Foram alguns dos artistas que enviaram mensagens de carinho Eduardo Barata ganhou mensagens de carinho no Instagram de diversos artistas amigos do casal O amor é muito maior que a dor A dor é enorme, mas se transformará A dor tem cura O nosso amor é eterno Para sempre Sempre e sempre Nosso amor é imortal Que saudade, meu amor Declarou o produtor cultural emocionado Internada há quatro meses na clínica São Vicente, no Rio de Janeiro Ela fazia um tratamento de um câncer E teve uma piora em seu quadro clínico A doença começou na região da bacia da atriz E, posteriormente, atingiu os pulmões Debilitando sua saúde Françoise estava fora das novelas desde 2019 Após atuar em Amor Sem Igual Na Record TV Além disso, teve uma carreira com mais de 40 novelas E em histórias marcantes Como Tieta Da Globo Em 1989 Explode o Coração Da Globo Em 1995 Por Amor Da Globo Em 1997 E o clone Da Globo Em 2001 Da Globo Da Globo